Galera, bom dia! Estamos aqui no canal do Navarro, onde música e literatura sempre acontece. E esse é o meu bordão, né? Música e literatura. Mas eu acho que faz muitos meses que eu não mostro nada de música pra vocês. Estou um pouco decepcionado com música, né? Os CDs estão desaparecendo. E tá bem difícil de conseguir CDs ainda, né? A coisa tá acabando. Eu sou apaixonado por escutar CDs. Eu continuo lendo, escutando MP3, eu baixo, eu monto CD, porque eu gosto de ter os CDs na mão pra poder pesquisar na hora que eu quero. Mas eu vou trazer pra vocês hoje três discos de música. Eu consegui três disquinhos recentes pro meu acervo. Um deles foi um que me faltava de uma novela chamada Sangue Bom. Me faltava o volume 1 Nacional, olha só. Sangue Bom Nacional, volume 1. Esse disquinho aqui, ó. Eu gosto sempre de mostrar o disquinho. Olha só o capricho, disquinho. Aqui você tem a lista das músicas, olha só que legal. A lista das músicas. Aqui a gente vai encontrar coisas muito legais. O meu destaque aqui é Poema, do Neymar do Grosso, né? Rita Lee, Dias Melhores Verão, né? Ellen Roche também cantando uma musiquinha solteirinha, né? Ou seja, tem algumas coisas diferentes. Thaís Goulin tá aqui também. Michel Teló, Naldo. Banda, Roberta Campos. Cara, muito legal, muito legal. Porque fica o histórico da história da novela, né? A Globo agora tá republicando as novelas no Globo Play, né? E eu sou apaixonado por novelas. E aqui a gente tem dois grandes atores brasileiros, né? Fazendo a capa Sangue Bom Nacional, volume 1. Um outro livro, um outro livro. Um outro disco que eu consegui recentemente. É um disco não tão recente, mas é um dos livros, um dos mais recentes. Do Martinho da Vila. Bandeira da Fé. Olha só. Bandeira da Fé. Não é... É diferentezinho, né? Olha só. Vem com esse encarte separado aqui, hein? Encarte separado. Bandeira da Fé. Né? Aqui tá o disco. Olha só. Aqui é o Elixas Andrato, né? Já fica... Aqui a lista de músicas pra vocês darem uma olhada. Olha só. Muito legal. Eu acabei trazendo pro acervo agora recentemente também Bandeira da Fé. E o outro é uma raridade. É o meu segundo disco dessa turma aqui. Muito difícil de conseguir, mas graças a Deus eu consegui trazer. É da Harmony Cats, galera. É de 1983. É um disco que eu tava atrás há um certo tempo. Olha só. Da Harmony Cats. Esse disco vem com encarte. Vem com... Vem com uma reprodução do disco aqui. Vem com encarte original. Olha só o encarte original. Encarte original. Né? Com as fotos. Com tudo que tinha na época do disco. Que tá aqui junto, tá? É um lançamento da editora Descobertas. Né? Que é um dos poucos caras que resgatava a música popular brasileira. Eu não sei como citar agora em relação aos projetos dele. Fazendo projetos de stream. Porque ele também é um apaixonado por lançar, né? Marcelo Freus. Lançar as coisas de forma física. Pra que a gente tenha no acervo, né? E eu sou um apaixonado por isso. Vou continuar em busca, galera. Lá atrás você enxerga lá. Minha pilha de CDs. A minha pilha. Não é só lá que tem aqui no meu acervo. Mas eu sou um apaixonado por CDs. Então ficou a dica desses três. Vou deixar os links pra vocês. Eles estão disponíveis na Amazon. A Amazon tá vendendo CD também agora. Não sei se vocês estão sabendo. E eu achei eles por acaso lá. E só tá na hora deles virem pro meu acervo. Fica a dica do Navarro. Espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, não deixe de curtir. E se você caiu por acaso, não deixe de nos seguir. Muito obrigado pela visita. E até o nosso próximo encontro aqui no canal. Bye bye. Tchau, tchau, galera.